No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Olá, amigos em todo o Brasil. Eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, a nossa convidada é a ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Bom dia, ministra. Seja bem-vinda. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia a toda a rede de emissoras do programa Bom Dia, Ministro. E bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer enorme estar aqui com você novamente. Prazer é nosso, ministra. Na pauta do programa de hoje, o balanço do Ligue 180 e a campanha pela Lei Maria da Penha. A ministra Eleonora Minicucci já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo, no rádio e na televisão. Ministra, já está na linha. A rádio CBN de Vitória, no Espírito Santo. A pergunta é de Fábio Botacim. Bom dia, Fábio. Muito bom dia. Bom dia também à ministra Eleonora Minicucci. A pergunta é a seguinte, a primeira. No mais recente estudo divulgado, chamado Mapa da Violência 2012, o Espírito Santo ocupa o primeiro lugar em assassinatos de mulheres no país. No estado, a taxa de homicídios é de 9,4% por grupo de 100 mil mulheres. Um relatório da Secretaria de Política para as Mulheres, na data em que marca os seis anos da Lei Maria da Penha, mostra que Vitória, a capital capixaba, é a terceira capital com o maior número de acessos ao DISC-180. Entre os relatos de agressões sofridas pelas mulheres, aparece violência física, violência psicológica e até violência sexual. Os números são expressivos. Então, eu queria saber como uma articulação entre o governo federal, o governo estadual e também os municipais, essa articulação poderia ajudar a diminuir essa violência no Espírito Santo e em outros estados. Bem, bom dia, Rádio CBN de Vitória. A todos e todas os ouvintes. Bom dia, o Fábio Botacim. É um prazer estar aqui com vocês e responder essa pergunta. Realmente, Vitória, não só a cidade, mas o estado do Espírito Santo, ele preenche o ranking entre as três maiores estados e as três cidades que têm o maior índice de denúncia registrado no 180. No entanto, por outro lado, Vitória nos preocupa pelo alto índice de violência contra as mulheres. São violências bastante cruéis sobre as mulheres. E o que você me perguntou, o que a secretaria tem para dizer para a população feminina de Vitória e para a sociedade em geral? Nós temos um pacto de enfrentamento à violência com o governo do estado. Pacto esse que consiste, e consistiu nesses últimos quatro anos, na construção e consolidação de uma rede de atendimento, rede de serviços, que inclui as DEANs, que são as delegacias, as casas-abrigos, as defensorias públicas, o serviço de saúde e também uma abertura de acesso para as informações. Eu acredito que com a campanha que nós lançamos ontem, de compromisso, atitude, a lei é mais forte, nós conseguiremos atingir a cultura e a mentalidade da sociedade brasileira, para mudar essa mentalidade de que não é crime bater e matar as mulheres. E, além disso, para terminar e responder a sua pergunta, bem concretamente, Fábio, é a repactuação desse pacto que nós estamos fazendo com o governo do Espírito Santo para enfrentar até o final a violência contra a mulher no Brasil, em especial no estado do Espírito Santo e em Vitória. E o índice de acesso é porque as mulheres seguramente estão mais informadas e se preocupam mais com as suas condições de vida no cotidiano. Fábio Botacim, da Rádio CBN de Vitória, no Espírito Santo. Você tem outra pergunta? Tenho, sim. Eu gostaria de falar um exemplo primeiro, porque praticamente todos os dias, aqui no Espírito Santo, se noticia um caso de violência contra as mulheres. E a maioria resulta em morte da vítima. Neste último fim de semana, ministra, por exemplo, um caso chama atenção pela tragédia que se tornou e é um exemplo em que a sequência dos fatos envolveu a violência contra a mulher. Um homem seguiu a ex-esposa, de 22 anos, e atirou contra ela dentro de um ônibus do transporte coletivo da Grande Vitória. Uma das balas acabou atingindo uma outra jovem, que nem conhecia o casal e acabou morrendo também. A ex-esposa já havia denunciado o homem, que chegou a ter decretado a medida preventiva contra ele. Porém, depois de muitas ameaças, ele conseguiu que a esposa pedisse o arquivamento do processo, o que retirou a medida judicial um ano antes deste crime. É um exemplo. Somente na Grande Vitória, 12 medidas preventivas são solicitadas por dia, mas também é um grande número de mulheres que procuram a delegacia, onde registraram essa ocorrência contra o agressor e pedem o arquivamento. A questão, ministra, é como trabalhar para que esses casos de agressões ganhem a sequência necessária para que a mulher não volte a ser vítima de uma violência? Olha, são excelentes a sua pergunta. Três questões, eu vou pontuá-las para responder. Primeiro, a grande maioria das delegacias e dos operadores da segurança pública não acreditam na fala das mulheres, não acreditam na denúncia que as mulheres fazem. Então, as mulheres fazem uma, duas, três, quatro, aí dois dias, cinco dias, dez dias, elas aparecem mortas de forma lamentável e bastante cruel, como você acabou de nos relatar. Segundo, quando as mulheres denunciam, é necessário imediatamente que se tenha colocado em prática, que se coloque em prática essas medidas protetivas, que é retirar a mulher do local onde ela vive, seja com filhos ou sem filhos. Então, são as famosas e as importantes casas-abrigos. E terceiro lugar, é que a rede de atendimento na Grande Vitória, como em várias outras cidades, precisa ser reforçada e precisa ser empoderada de recursos humanos qualificados para atender essas mulheres e de recursos financeiros. Pegando só um gancho da pergunta do Fábio Ministra, a questão do arquivamento, a partir de agora não pode mais arquivar processo, não é isso? Exatamente, Kátia. Eu me assustei quando você disse da retirada da denúncia ou o arquivamento, porque a diferença da Lei Maria da Penha para a lei anterior, que é a 9.999, é que a lei anterior a mulher fazia a denúncia e retirava a denúncia. Hoje não pode mais. Hoje ela só pode retirar a denúncia, Kátia e Fábio, perante a presença de um juiz, de uma vara. Então, nas cidades onde não existe ainda a vara familiar, de juizado familiar especializado, fica muito difícil para a mulher retirar. Então, nós estamos investindo no sistema judiciário para a construção dessas varas. Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicute. Ela participa conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministra, vamos agora a Mato Grosso, Rondonópolis, conversar com a Rádio Clube de Rondonópolis, 930M, onde está José Moraes. Bom dia, José Moraes. Bom dia, bom dia a você, bom dia, ministra. Ministra, nós temos aqui em Mato Grosso um problema muito grande, a questão não só da violência da mulher, mas das pessoas tirarem a vida das mulheres. A lei veio, no início da lei, ela foi respeitada, depois ela foi enfraquecendo, porque no caso que já foi mudada a lei, agora as mulheres não podem retirar mais a queixa que ela disse. Mas, no momento da punição, no momento do cidadão que o agressor sentar no banco do réu, ele senta tranquilo que ele vai sair dali daqui a meia hora, uma hora, duas horas, dois dias. Quer dizer, as penas têm que ser mais duras, não ser tão branda como é hoje, para que o agressor se intimite no momento de agredir uma mulher. Olha, José Moraes, a tua pergunta é bastante interessante e é importante para ser esclarecida. A lei, a punição que a lei permite, que a lei abre o caminho, ela não é pequena, não. É, no mínimo, três anos de prisão, prisão sem recurso. Então, isso é fundamental entender e ficar bem claro. E a outra questão que eu quero colocar, que a semana passada, o Ministério da Previdência Social, o ministro Garibaldi Alves e eu, assinamos um convênio extremamente exitoso e importante. Pela primeira vez, a Previdência Social inclui, Kátia, no âmbito das suas ações, a indenização regressiva. O que é isso? É identificar, via as polícias federais, via a segurança pública e via o nosso 180, as mulheres que foram, que ficaram com sequelas, e não importa que tipo de sequelas, por decorrência de agressão, de violência doméstica, ou aquelas que foram a óbito e deixaram filhos ou mães como dependentes. E esta indenização que o INSS paga a esta mulher, deverá, obrigatoriamente, é lei agora no nosso país, ser ressarcida pelo agressor ao INSS. Ontem, nós, os dois, o ministro Garibaldi e eu, ajuizamos junto ao INSS, às três da tarde, as duas primeiras ações. São mulheres aqui do DF, uma primeira que foi assassinada, enforcada, e deixou dois filhos, e uma outra que ficou parapléstica. Então, agora, a lei não só levará o agressor para a cadeia, como vai colocar a mão no bolso do agressor. Então, a lei, além de dar a cadeia, vai ficar cara para o agressor. José Moraes, da Rádio Clube de Rondonópolis, no Mato Grosso. Você tem outra pergunta para a ministra? É, somente mais uma sugestão para o ministro. Nós temos percebido, ministro, por exemplo, aqui em Mato Grosso, falta um pouco de estrutura ainda para as delegacias da mulher. A senhora não acha que tem que melhorar, tem que se investir mais nas delegacias para que esse pessoal faça um trabalho contingente, faça um trabalho mais rápido para atender a mulher, não só em Mato Grosso, mas em todo o país? É, José Moraes, eu digo que as estruturas das redes de atendimento, elas são de responsabilidade dos governos estaduais. Nós repassamos recursos para os governos estaduais que, a partir das suas coordenadorias de defesa dos direitos das mulheres e das suas delegadas e do sistema de segurança pública, constrói a rede de atendimento. Então, nesse sentido, é uma responsabilidade do governo estadual de Mato Grosso do Sul ampliar e consolidar a rede de atendimentos. É importante essa denúncia que você faz, ela ficou registrada para mim. E eu realmente tomarei conhecimento mais detalhado de como está a rede de atendimento das mulheres em situação de violência aí em Mato Grosso do Sul. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori e a nossa convidada de hoje é a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ela participa conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, vamos agora ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, conversar com a rádio Pampa AM, onde está Beatriz Fagundes. Bom dia, Beatriz. Na verdade, eu só gostaria que a ministra Eleonora Menicucci pudesse nos falar um pouco sobre esse processo do 180, da campanha, e também, com certeza, sobre a situação do sul do Brasil, qual é a situação que nós vivemos nesse momento. Bom dia, Beatriz Fagundes. Bom dia a todos e todas as ouvintes da Rádio Pampa, Porto Alegre e Rio Grande do Sul. É um prazer, como ministra de Estado, conversar com vocês por meio do programa Bom Dia, Ministra, dirigido pela Kátia. Em relação à campanha que nós lançamos ontem, Compromisso e Atitude, a lei é mais forte, em parceria com o Ministério da Justiça, com o Conselho Nacional de Justiça, com a Defensoria Pública, a Procuradoria Geral da União e, com o apoio efetivo da Secretaria de Comunicações da Presidência da República, nós pretendemos atingir toda a sociedade brasileira no que diz questão à mudança de mentalidade, acessibilização para a questão lamentável, problema lamentável da violência contra as mulheres. Ela terá três fases, se não me engano. Me perdoe se eu estiver, não for muito precisa nisso. Primeiro é essa campanha que nós lançamos ontem. Depois será um site paralelo que será lançado sobre a campanha. E, paralelamente também, adesivos que serão lançados para ônibus, para carros, banheiros, em lugares públicos, ônibus, ônibus, que nós pretendemos efetivamente sensibilizarmos a população para três questões. Primeiro é crime bater em mulher. Segundo, a lei é mais forte e vai para a cadeia. Terceiro, nós não podemos conviver mais com tamanha violência contra as mulheres. E a outra questão que você me perguntou é como anda a situação da violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, não é muito diferente de todo o país, porque a violência, Kátia, contra as mulheres, eu ontem disse, ela é, infelizmente, muito democrática. E, quando eu digo democrática... Acontece no Brasil inteiro. Acontece no Brasil inteiro, em todas as classes sociais e em todos os estados. Com diferença que, dependendo da classe social, do poder aquisitivo das mulheres, elas têm um tipo de acesso, dependendo, elas têm... E têm mais coragem ou não? Têm mais coragem ou não. Mas as mulheres de maior poder aquisitivo não têm muito mais coragem. É engraçado, é interessante observar essa diferença. Mas o governo federal está, obsessivamente, Beatriz, determinado a eliminar essa chaga na nossa sociedade, que é a violência contra as mulheres. Vamos, então, a Belém do Pará, ministra, conversar com a Rádio Belém FM, Antônio Carlos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, a ministra Eleonora Benicucci. É prazer, mais uma vez, participar desse programa aí, né? Muito bom. Sobre a relação aí à campanha da Maré da Penha, podemos ver hoje que pouca... Muito se fala aí na lei da Maré da Penha, mas pouca é a prática é centro. Somente aqui ao Pará, né? Poucas mulheres são aí protegidas aí pelo favor aí competente. Também, o principal é esse passo, os irmãs aí estão acontecendo. Até mulher envolvida com tráfico de drogas, com assalto. O que você disse aí, Doutor Hermitinho? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Belém FM. Bom dia, Antônio Carlos. A sua pergunta, o forte da sua pergunta é muito se fala na lei Maré da Penha e pouco se faz. Eu discordo. Eu acho que muito se fala e muito se faz com a lei Maré da Penha. Porque há seis anos que nós temos a lei Maré da Penha e há seis anos que nós temos mudanças importantes. Primeiro, é na visibilidade dos casos de violência contra a mulher. Não é à toa que o Brasil todo hoje lê nos jornais, quase que infelizmente diariamente, notícias lamentáveis sobre violência contra as mulheres. Isso é parte da lei Maré da Penha. E a lei Maré da Penha constituiu um só elemento que é fundamental. Não vou dizer dos outros. É a possibilidade efetiva de uma parceria com o sistema judiciário e o sistema de segurança e defensoria pública do nosso país. Porque, sem esses operadores do direito, é dificílimo que alguma lei caminhasse no nosso país. E as várias familiares que são necessárias para a celeridade, a rapidez dos processos, elas têm sido implantadas. Hei de concordar com você que elas poderiam ser mais ágeis, mais rápidas na implementação. Mas convenhamos também que o Brasil é muito grande e enorme, e muito complexo. E o que nós temos para dizer para você, o que eu tenho para dizer para você, é que com essa campanha e com esses seis anos de lei Maré da Penha e o resumo do nosso Disque 180, 2.714.877 registros de telefonemas são fundamentais. É mostrar que a lei é mais forte e a lei veio para punir. E a lei está punindo. Tem casos exemplares de punição. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, você tem outra pergunta para a ministra Eleonora Menicucci? Sobre o encontro nacional que vai acontecer com as delegacias, com o papel da delegacia, muito com o tratamento, a violência contra as mulheres. Muito boa a sua pergunta. O encontro não vai acontecer, ele está acontecendo. Ele começou ontem um encontro nacional com todas as delegadas, são 374 delegacias no Brasil, é pouco, mas todas estavam aqui, e foi um encontro que iniciou com muita força. Hoje ainda tem. Ontem éramos nove ministros de Estado, representantes do INSS, representantes do STF, representantes do Conselho Nacional de Justiça, representantes da Defensoria Pública, e representantes da Procuradoria-Geral da União e da Advocacia-Geral da União. Então, um encontro onde teve uma representatividade muito grande, e hoje continua, e exatamente o que eu disse, não é uma comemoração dos seis anos da Maria da Penha, mas é uma celebração, e celebração implica numa reflexão para enfrentarmos os desafios que ainda nos são colocados. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estou hoje com a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República. A ministra responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministra, vamos agora a Minas Gerais, Uberlândia, a Rádio Globo Cultura M, de Uberlândia, Silésio Marcos. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia, ministra Eleonora. Bom, Uberlândia ainda não tem um juizado especial voltado para a violência doméstica. E quais são as ações, ministra, que o governo tem junto ao judiciário para que se mude essa realidade? E outra pergunta em relação à estrutura de atendimento. Considerando que o crime de agressão à mulher é afiançável, que tipo de estrutura o governo oferece hoje para as mulheres a fim de evitar que elas sofram uma nova agressão ao voltar para casa, ministra? Bom dia, todos os ouvintes, mulheres e homens da Rádio Globo Cultura, AM, de Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, Silésio Marcos. É um prazer falar com vocês. Bem, a primeira questão é realmente nós precisamos criar a rede de atendimento nas cidades do interior. Uberlândia, quando eu digo cidade do interior, não as capitais somente. Uberlândia realmente precisa, o poder municipal precisa realmente criar essa rede de atendimento. Eu tenho certeza que o governo municipal de Uberlândia responderá a essa demanda da população feminina e da população em geral da cidade de Uberlândia. O que nós podemos fazer é, por meio do Estado, do governo de Estado, pactuar a construção dessa rede. Isso eu me comprometo enquanto ministra de Estado. A outra questão que você coloca, não é afiançável o crime contra a mulher. Com a lei Maria da Penha, acabou a fiança. O agressor, ele, à medida que a mulher faz a denúncia, transforma-se imediatamente em processo. E, ao se transformar em processo, segue rapidamente pelas varas familiares para o julgamento. E não é demorado. Isso eu marco e afirmo para vocês. E, o crime não sendo afiançável, o agressor vai para a cadeia. E eu reafirmo a nossa parceria com o Ministério da Previdência Social. Não só vai para a cadeia, como ele tem que ressarcir financeiramente o INSS à Previdência Social no valor indenizatório que foi pago à mulher que ficou com a sequela ou foi a óbito. Silésio Marcos, da Rádio Globo Cultura M de Uberlândia, em Minas Gerais. Você tem outra pergunta? Não, somente isso. Muito obrigado. Obrigada, então, pela participação da Rádio Globo Cultura M de Uberlândia, em Minas Gerais, nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora continuar rodando pelo país. Só que agora vamos a São Paulo, capital, conversar com a Super Rádio Tupi, de São Paulo, onde está José Maria Escaxete. Bom dia, José Maria. Muito bem. A Lei Maria da Penha, que está completando seis anos, deveria ter já existido há muitos anos, de ministro. Mas veja só, a minha pergunta é dentro das agressões ainda. A mulher que pede proteção policial nos casos de violência, o que a gente costuma ver nos canais de televisão especializados, em crimes e tal, nem sempre tem a segurança necessária. Na maioria das vezes, o agressor consegue o seu intento de agredir ou, então, matar a vítima. O que a mulher vítima de violência precisa fazer, ministra, para realmente assegurar a sua integridade? Muito bom dia. Bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Tupi, de São Paulo. Bom dia, José Maria. É um prazer falar com todos e todas cidadãs e cidadãos paulistanos. É o seguinte, a tua questão me remete a uma outra extremamente importante para a garantia dos direitos das mulheres, que é o seguinte, a rede de atendimento, ela tem que ser completa. Ela tem que ter a delegacia, as casas-abrigos, os prontos-socorros especializados para atender com profissionais de saúde especializados, para atender as mulheres, as varas familiares para agilizar o processo e julgar o processo dos agressores. O que acontece quando não existe essa rede de atendimento? As mulheres denunciam, denunciam, denunciam e o Estado, o poder público, não as acolhe. Quando acontece isso, do poder público não as acolher, elas voltam para casa. E, ao voltarem para casa, elas estão voltando para uma situação extremamente perigosa e extremamente vulnerável. Então, tem vários casos aí. Por exemplo, o da advogada que foi assassinada pelo advogado de São Paulo, o Misael Bispo. Ela deu denúncia, ela fez denúncia que ele estava ameaçando, ameaçando, e não foi atendido o pedido protetivo dela. e o que acontece? Ela aparece morta, afogada no Rio, aí em São Paulo. E esse caso é emblemático, como outros, em Minas Gerais, da Cabeleireira, enfim. Então, é necessário que a segurança pública, quando a mulher faz a denúncia, acredita na denúncia da mulher. Porque, ao acreditar na denúncia da mulher, ele vai, efetivamente, poder, tem a responsabilidade de proteger aquela mulher, de garantir a integridade física dela. Então, nessa situação, nós lançamos ontem a campanha Compromisso e Atitude à Lei é Mais Forte, para sensibilizar a população e, sobretudo, os operadores da segurança pública e do judiciário para se sensibilizarem em relação à fala das mulheres. A lei é mais forte. Então, eu tenho certeza que nós estamos, que nós entramos ontem num caminho novo para a consolidação da Lei Maria da Penha, que garante a integridade física, psicoemocional das mulheres. José Maris Cachete, da Super Rádio Tupi de São Paulo. Você tem outra pergunta para a ministra? Não, é só isso. Muito obrigado. Agradeço a ministra Eleonora Mericucci. Um bom dia a todos. Nós que agradecemos a participação da Super Rádio Tupi de São Paulo nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro. Lembrando que a TV NBR, a TV do governo federal, transmite a gravação dessa entrevista ainda hoje, pela manhã, às nove e meia da manhã e também na sexta-feira às nove da manhã, no sábado às oito da manhã e no domingo às onze e meia da manhã. Ministra, vamos agora ao Nordeste, a São Luís do Maranhão, conversar com a Rádio Educadora de São Luís, onde está Silvã Alves. Bom dia, Silvã. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra Eleonora Minicucci. Bom, eu tenho ouvido de muitos juristas que a lei Maria da Penha, desde a sua sanção, que é uma das leis mais bem elaboradas desse país. Acontece, ministra, que aqui no Nordeste, especificamente aqui no Maranhão, infelizmente, talvez até pela falta da aplicabilidade da lei, as mulheres continuam sendo vítimas dessa violência e essa violência avança por uma agressão, um empurrão, agressão verbal e depois ela acaba sendo assassinada. E eu perguntaria à ministra, onde é que nós estamos falhando? Será que é pela aplicabilidade da lei, falta de mecanismos para que essa lei possa ser aplicada principalmente aqui nos estados da região Norte e Nordeste, ministra? Olha, bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Bom dia, Silvana Alves, é um prazer conversar com vocês e a tua questão, o que fazer para a efetivação da lei Maria da Penha? É o que nós estamos fazendo, nós estamos pactuando com os estados a construção da rede de atendimento, nós lançamos ontem a campanha Compromisso e Atitude, a lei é mais forte para sensibilizar os operadores da segurança pública, para sensibilizar o judiciário, para que acelere a sentença do agressor, o julgamento, para medidas, que as medidas protetivas sejam realmente eficazes e que a lei se torne uma realidade. A lei no papel não fala nada, mas a lei, ela, para se tornar realidade, ela tem que ter necessariamente o apoio dos governos estaduais, dos municípios e do governo federal. O governo federal está fazendo muito bem a tua parte. Eu tenho a responsabilidade sobre isso, é a atribuição da minha pasta e eu tenho uma obsessão junto com a presidenta Dilma e todos os nossos ministros e ministras de eliminar a violência contra a mulher da sociedade brasileira. Agora, é necessário três questões. Primeiro, que se acredite na denúncia das mulheres, na fala das mulheres. Segundo, que tenha condições, porque a lei Maria da Penha fala em medidas protetivas, que tenha condições reais de medidas, de proteger aquela mulher que faz a denúncia. Não só a mulher, mas a mulher e teus filhos, tuas crianças. Isso é fundamental para isso. E terceiro, para punir exemplarmente e rapidamente o agressor. Porque a mulher com a lei Maria da Penha, a mulher que faz a denúncia, ela não pode retirá-la mais, a não ser perante na frente de um juizado, de um juiz. E é nisso que nós falamos, que a lei é mais forte. E agora, com a parceria com a Previdência Social e o INSS, o agressor não só cumprirá a pena na cadeia, mas ele terá que reembolsar o valor indenizatório do INSS por conta das agressões que ele cometeu contra a mulher e deixou sequela. Ou que a assassinou e ela tenha deixado dependentes, crianças, ou pais, ou mães, enfim. Isso, para nós, é muito importante. Ontem foi um dia histórico. Silvan Alves, da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, você tem outra pergunta? Bom, eu só gostaria de finalizar perguntando à ministra se realmente com essas medidas adotadas agora pelo governo, se espera realmente dar um amparo ou um prosseguir para essa mulher que é vítima da agressão para que ela possa recomeçar, ministra? Sim, sem dúvida nenhuma. Todo o fundamento das nossas políticas públicas é a garantia da vida das mulheres. E eu quero dizer uma coisa a mais. O governo federal tem investido fortemente no Brasil, em políticas públicas do Brasil sem miséria, que é retirar a população brasileira da extrema pobreza e da pobreza. Quando acontecem, essas políticas geram melhores condições de vida para a população brasileira e, sem dúvida nenhuma, para as mulheres que são 52% da população brasileira. Uma mulher que entra num programa do Brasil sem miséria, ela seguramente tem mais acesso, tem mais condições de educação, mais condição de informação e, portanto, é um passo para que a vida dela melhore. A outra política que eu quero destacar é o luz para todos. Quer dizer, uma cidade, lá nos bolsões, onde não se chega quase nada do ponto de vista de políticas públicas, o luz para todos chega, ilumina o município e protege as mulheres com essa iluminação, porque as mulheres passam a ter um livre acesso de ir e vir em condições mais seguras com iluminação. Então, eu quero fazer essa relação da luz para todos com a garantia e a proteção das mulheres em relação à violência. política. Este é o programa Bom Dia Ministro. O programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E hoje a nossa convidada é a ministra Eleonora Menicucci da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A ministra conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, ainda no Nordeste, vamos agora a Pernambuco, a Petrolina, falar com a Rádio Emissora Rural de Petrolina, onde está Marcelo Damasceno. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra Eleonora. Ministra, nós temos aqui um problema, sobretudo aqui nos grotões nordestinos, com relação ainda a medidas protetivas, o aparato do Estado. Quando determinada notícia de violência contra a mulher ela ganha um contorno midiático muito forte, aí aparece o aparato do Estado. Mas e aquele dia a dia da mulher, da dona de casa, da companheira, da adolescente, enfim. E, no caso, as delegacias. Aqui no Nordeste, as delegacias funcionam de segunda a sexta. Nós temos uma estatística que o agressor geralmente age por força da bebida alcoólica ou de uma outra dependência química sempre nos finais de semana. E aí, o judiciário está fazendo sua parte, o governo federal fazendo sua parte, os governos estaduais e os aparatos da polícia nessas questões ainda da política protetiva, ministra. Bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Emissora Rural de Petrolina, Pernambuco. Bom dia, Marcelo Damasceno. É um prazer conversar com vocês. E eu quero dizer que tudo que você colocou, eu não discordo, mas eu tenho alguns contra-argumentos. que é o seguinte, ontem nós reunimos mais de 374 delegadas que estão reunidas até hoje no encontro nacional para fazer, para refletirem sobre a implantação da lei Maria da Penha e avaliarem os desafios que nos são postos, né, para ela. Você coloca a situação de violência de nossas crianças, de nossos adolescentes, das mulheres e que elas não têm garantia do ir e vir. É evidente, o governo federal está fazendo, mas como as nossas políticas, a nossa federação, ela é a base das nossas políticas públicas, é a descentralização, nós respeitamos e queremos que as políticas aconteçam lá onde as mulheres, os homens, das crianças, do adolescente vivem, ou seja, no município. Então, por isso que é fundamental nós termos essa noção de que a população não vive aqui em Brasília, ela vive nos municípios e é lá que o governo municipal tem que olhar cada vez mais para as políticas públicas que garantam as condições de vida dignas para aquelas mulheres. e nós procuramos fazer realmente parcerias com os estados e com os municípios. E essa campanha que nós lançamos ontem, Compromisso e Atitude, ela seguramente chegará aí e eu tenho certeza que nós teremos resultados muito positivos na diminuição do número de violência contra a mulher e na sensibilização cada vez maior do nosso sistema judiciário no país. Ministra Eleonora Menicucci de Pernambuco vamos a Alagoas, Maceió, conversar com a rádio difusora AM de Alagoas. A pergunta é de Marcos Vasconcelos. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia, ministra. Bem, a Lei Maria da Penha completou seis anos, as mulheres criaram coragem em denunciar os agressores, mas mesmo assim os homens continuam a agredir as suas parceiras. E como desmotivar esses agressores ou ministras? Penas mais severas vão adiantar. E uma outra também seria que está sendo organizado um seminário direcionado a advogados, juízes e promotores. A Lei Maria da Penha não está sendo bem entendida na aplicação da punição aos companheiros e agressores? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Bom dia, Marcos Vasconcelos. A Lei Maria da Penha está sendo discutida ontem e hoje aqui por todos esses operadores que você disse para refletirmos sobre os desafios que nos são colocados agora. Ela tem sido absoluta, muito exitosa e os dados que nós temos sobre a efetivação da Lei Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, nos fortalece para continuarmos com a implantação dessa política de prevenção e punição, prevenção à violência contra a mulher e punição. E é nesse sentido que eu digo que nós, desde o início de 2005, nós tivemos no nosso Disque 180 2.714.877 registros de pedidos de ajuda, de pedidos de informação sobre direitos e de denúncia de violência. E eu quero dizer também que neste encontro de delegadas que estamos realizando ontem e hoje aqui em Brasília, ele tem esse desafio de refletir para buscar as melhores estratégias para a implementação efetiva da Lei Maria da Penha em todos os municípios do país. Ministra, vamos agora ao Paraná, Londrina, conversar com a rádio Pai Querer AM, onde está Lino Ramos. Bom dia, Lino. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra Eleonora. Bom, ministra, diante dessas colocações todas que foram já feitas dentro deste programa, a senhora vê, por exemplo, a necessidade de uma revisão jurídica da própria Lei Maria da Penha após seis anos para que ela se torne ou mais rígida ou mais célebre? Não, bom dia, desculpa já ser tão incisiva, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pai Querer de Londrina, bom dia Lino Ramos. Eu digo que não e digo um não com muita convicção, porque em fevereiro deste ano nós tivemos ganho de causa no STF sobre a constitucionalidade da denúncia anônima sobre violência contra as mulheres. Mesmo que a mulher não queira denunciar, qualquer pessoa que saiba que uma X mulher foi violentada ou passa por um processo de violência, essa pessoa pode denunciar e essa denúncia é válida. então eu acho que a lei Maria da Penha não está no momento de maneira nenhuma de revisão jurídica dela, ela está no momento de uma real implantação dela em todos os municípios do país. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Cátia Sartori, estamos hoje com a ministra Eleonora Menicuti da Secretaria de Políticas para as Mulheres e nós queremos agradecer a presença dela aqui porque ela está continuando conversando com a gente e vamos agora a Campo Grande em Mato Grosso do Sul ministra falar com a Rádio Capital AM onde está Raul Ratier Bom dia Raul Alô, bom dia, bom dia, é um prazer falar com a ministra Eleonora e fazer algumas perguntas para ela e hoje, ontem, fez aniversário a Maria da Penha, seis anos de Maria da Penha no Brasil tem leis que às vezes pega, às vezes tem lei que não pega aqui eu acredito que a lei Maria da Penha aqui pelo menos na nossa região não pegou tanto quanto a gente esperava mas existe aí 3 milhões de afetimento eu gostaria de saber da ministra quantos casos foram resolvidos das mulheres e também eu gostaria vou fazer logo 3 perguntas porque só posso fazer uma então vou fazer 3 eu gostaria que a senhora por gentileza poderia até anotar falar assim qual o papel das delegacias da mulher e gostaria de saber também essa história do agressor de mulher tem que pagar o governo gastos com saúde e pensão se machucar alguém ou qualquer coisa assim e tem que pagar a pensão o gasto com o estabelecimento da vítima e eu gostaria de falar também que é um machismo muito grande é um preconceito muito grande no Brasil contra as mulheres eu acho que deve acabar primeiro com o preconceito porque na verdade o preconceito machista presume-se que seja o homem mas existe um preconceito também muito grande e forte das próprias mulheres contra elas próprias Melissa bom dia a todos os homens da Rádio Capital Campo Grande bom dia Raul Ratier suas questões são respostas bem curtas e bem fortes a parceria com o Ministério da Previdência Social vai sim cobrar do agressor a indenização dos valores que a Previdência Social pagará as mulheres que ficarem com sequelas em decorrência da violência e a indenização em caso ela vá a óbito dos seus filhos porque somos nós contribuintes homens e mulheres brasileiras que sustentamos a caixa o caixa do INSS então nós podemos nós não podemos sustentar a violência contra as mulheres então essa para mim é efetivamente extraordinária à medida que nós tomamos a parceria dos dois ministérios o papel da delegacia é acolher as mulheres e acolher cada vez melhor e acreditando na denúncia que ela faz para que depois ela não apareça morta e a questão da cultura da nossa sociedade não é só da nossa sociedade é de todo o planeta é uma cultura uma cultura patriarcal onde é permitido bater em mulher e hoje no Brasil a nossa lei eu viajo muito para o exterior e eu sei que a nossa lei é uma das leis mais avançadas do planeta então essa cultura eu acredito que com a campanha compromisso e atitude nós mudaremos a mentalidade da população brasileira ministra vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Continental AM do Rio onde está Monique Fernandes bom dia Monique bom dia bom dia a todos bom dia ministra bem ministra é assim apesar dos meios para denunciar as agressões contra a mulher os crimes parcionais vem fazendo parte cada dia mais dos nossos noticiários infelizmente na maioria dos casos são os homens que não aceitam o término do relacionamento eu gostaria de saber ministra Eleonora se isso pode estar ocorrendo porque as mulheres mesmo que os companheiros se mostrem agressivos não denunciam ou pelo fato dos programas que protegem as mulheres contra os seus agressores não divulgam tanto os casos positivos como são noticiados os casos negativos bom dia a todos ouvindo a Rádio Continental bom dia Rio de Janeiro bom dia Monique eu acho que as duas questões são refletidas já na sua pergunta a visibilidade dos casos lamentáveis de violência tem ajudado a outras mulheres a denunciarem a visibilidade da punição também ajuda da esperança da força para as mulheres denunciarem e o que nós temos que fazer cada vez mais é fortalecer e consolidar a rede de atendimento as mulheres em situação de violência vamos agora ministra Juazeiro na Bahia conversar com a Rádio Juazeiro 1190M com Ramos Filho que está ao vivo com a gente não é isso Ramos bom dia Olá bom dia a todos vocês da Rádio Nacional em Brasília do programa Bom Dia Ministra e hoje conversando com a ministra da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres ministra Eleonora Menicucci ministra Eleonora bom dia nós estamos aqui em Juazeiro na Bahia divisa com Petrolina em Pernambuco Rádio Juazeiro e RJ Web TV ministra nós sabemos que aqui no Nordeste ainda há muito aquela cultura da mulher temer denunciar o marido o agressor de que forma a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres tem trabalhado para conscientizar as mulheres da importância da lei Maria da Penha que comemora seis anos para que elas possam de fato se defender dessas agressões Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Juazeiro Bahia Bom dia Ramos Filho é um prazer falar com vocês Secretaria de Política para as Mulheres tem feito muita coisa ela tem uma obsessão para mostrar para as mulheres em mostrar as mulheres que elas têm proteção que elas são acolhidas que o Estado tem políticas públicas que as acolhe e a campanha que foi lançada ontem compromisso e atitude que ficará no ar durante um período muito grande em várias etapas mostrará para essas mulheres que o governo brasileiro quer eliminar efetivamente da sociedade brasileira do mapa da sociedade brasileira essa chaga que é a violência doméstica que as mulheres tenham esperança e acreditam que estamos do seu lado estamos do lado delas e faremos tudo para que isso seja efetivamente concretizado Ministro eu queria aproveitar e conversar com a senhora a gente está falando tanto em denúncias o Ligue 180 é esse o caminho também para quem quer denunciar os crimes de tráfico de mulheres sem dúvida acho interessantíssimo isso para denunciar o tráfico de mulheres nós tivemos nos 180 nos últimos seis meses 128 denúncias confirmadas de tráfico de pessoas e tráfico de pessoas eu incluo mulheres e crianças mas crianças nós deslocamos para a Secretaria de Direitos Humanos e de mulheres nós ficamos agora eu quero dizer para vocês que nós em parceria com a Polícia Federal Ministério da Justiça há um mês e meio atrás nós detonamos a palavra é meio forte mas uma rede de tráfico de mulheres em Ibiza na Espanha que era um casal de uma mulher de 52 anos um marido um alemão de 72 anos e um seu filho de 30 que mantinham mulheres presas confinadas para exploração sexual e 28 mulheres de vários países e nós desbaratamos a rede e a Polícia Federal fez isso em absoluto silêncio e só foi divulgado quando efetivamente foi desbaratado então nós temos um serviço no 180 nós temos serviços em Portugal na Espanha e na Itália que recebemos denúncia de mulheres que estão em situação de violência ou delas próprias ou de pessoas que saibam e nós dirigimos as denúncias para a Polícia Federal para o Ministério Itamaraty para tomar as devidas providências e essa denúncia pode ser feita de forma anônima a pessoa tem que ser identificada ou ela é protegida não de jeito nenhum ela é protegida pelo anonimato e é o diz que o Ligue 180 Ligue 180 Ligue 180 por favor mulheres do Brasil mulheres de português brasileiras que estão em outros países liguem para o 180 eu queria aproveitar e conversar um pouquinho também com a senhora ministra sobre falando já em exterior esse serviço o Ligue 180 também funciona em outros países não é isso? é para brasileiras que estejam no exterior sim claro para Portugal Espanha que é brasileiras que estão em Portugal Espanha e na Itália e elas podem ligar e lá tem um atendimento também sim tem um atendimento em parceria com os consulados e aqui quem orienta a secretaria a polícia federal é o Itamaraty Ministra Eleonora Minicucci da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República mais uma vez eu gostaria muito de agradecer a sua presença em nosso programa eu que agradeço e faço publicamente um elogio a esse programa que é um programa que vai e vai atender a milhares e milhares de mulheres em todo o nosso país muito obrigada é um prazer obrigada Ministra e o prazer é todo nosso e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras o meu muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo programa